vocês pediram aí no nosso canal estou aqui com a minha esposa Natália para fazer esse vídeo para agradecer a vocês nossos seguidores também deixa você que chegou aí já deixou lá e cadê ela já já se perdeu ela tá aqui ela tá aqui a primeira vez que ela tá aqui no moda sempre e ela sempre tá aqui né e vamos gravar lá na moda agora eu estou na empresa moda luma da feminina já tô deixando aí para vocês o Instagram moda luz vem SC organização Luciana telefone para contato dele deu que tem um 9 9132 9369 vem comigo agora vamos ver onde é que eles estão localizados e que tipo de mercadoria que ela trabalha vem comigo olha só essa fornecedora fica aqui na rua C no setor laranja vocês vão olhar essa placa aqui e vão pegar esse corredor aqui olha só vem comigo agora aqui na íntegra na transparência olha só aqui vocês pegam esse corredor aqui olha só vem aqui não tem como vocês errar e pessoal é muito fácil você chegar aqui no box dela quando esse primeiro box aqui olha só lembra lá logo aqui dentro do cartãozinho é esse box aqui vem comigo agora vamos conhecer a mercadoria dela olha só aqui vocês vão estar encontrando tudo em mercadoria com preço popular um preço bem acessível que eu mostrar algum box assim mais aberto olha só você encontrar a própria o preço bem acessível vamos não tá encontrando aqui olha só próprio topzinho a partir de 16 reais no atacado um preço bem acessível aí para você que quer começar a revender essas peças tá ok então faça seus pedidos aí com a maglu modelou e ela vai enviar para vocês um catálogo vai tá tirando a gente vê que vocês tem olha esse daqui agora olha os detalhezinho tá vendo ó mostra barriga cintura alta também ó mercadoria no tecido aqui pessoal tecido viscose também trabalha no tecido liso liso que nem eu vendo olha só trabalho no tecido liso também mercadoria muito bonita olha só essa daqui ficar mostrando a barriga para quem gosta para quem não gosta tem ela mais comportada também olha só essa daqui é um modelo que não fica mostrando a barriguinha então você quiser um modelo mais ousado tem essa opção você pode estar comprando aqui com preço popular um preço acessível tem peça branca também olha só essas aqui são a partir de 16 reais no atacado são mercadoria no tecido viscose tecido liso também tá ok e também tem um tecido conhecido como tecido bolinha tá ok vamos dar nada nessa outra vermelha aqui olha só ela vermelhinha também você pode estar comprando aí o preço popular bem acessível aqui a forma de entrega aqui a partir de 15 peças ela envia para todo o brasil e excursões que vem aqui no moda center tá ok olha só aí faz seus pedidos lá em cima tem um pouco mais das opções vamos ver agora aqui um pouco mais as opções que ela trabalha só a partir de 16 reais aqui olha só fica na rua c no setor laranja box 64 e os preços aqui estão de surpreendente aí para você quer começar a revender apenas 16 reais no tamanho atacado preço bem acessível para você que quer começar a revender aproveite para seus pedidos os tamanhos que elas vestem o tamanho do 36 ao tamanho 42 tá ok tamanho único olha só lá em cima tem outras opções também branca né no final de ano aí a gente na época a gente tá gravando esse vídeo tem aquela lá coloridinha também ok e vamos ver aqui na lateral aqui na lateral aqui tem mais um pouco aqui das opções para você tá dando uma olhada e o elton como é que eu faço para adquirir essa mercadoria o elton já já vou estar deixando contato aí para você entrar em contato com ela mostrando aqui um pouco mais das opções também tem essas opções aqui tem vestido também olha só para você estar adquirindo agora antes vai aqui para gente anotar o telefone dela vem cá telefone para contato anota aí ddd que tem um 9 9 1 32 9369 peça seus catálogos aí pelo whatsapp que você vai estar recebendo aí vem comigo agora vamos dar uma olhada no outro opções que ela trabalha aqui para você aqui olha só um pouco mais de opções que ela também trabalha aqui já estamos na moda plus size que ela trabalha ok a moda plus size que ela trabalha veste do tamanho 46 ao tamanho 54 52 54 ok olha só para passar inclusive a menina aqui acabou de chegar aqui olha só no box dela gostei daquela peça lá olha só gostei daquela peça lá essa senhora estamos aqui agora no box da moda lu faça seus pedidos aí eu venho como essa senhora né vem comprar aqui no nosso ponto físico porque aqui as meninas vão estar atendendo vocês aí ok e vem comigo aqui vamos dar uma olhada aqui um pouco mais das opções é que ela tava gostando aí que ela está comprando aqui olha só aqui é mas vocês vão estar encontrando mais opções de moda pulsais são mercadorias aqui olha só com preço bem acessível a partir de 16 reais para você tá revendendo na sua cidade o tecido são um tecido viscose tecido liso e aqui também aqui tem aquele tecido conhecido como bolinha né olha só a senhora está encantada com aquela peça lá que ela tá olhando ela gostei daquela peça vermelha e já fez o pedido ali com a menina a menina já tá separando lá olha só tá vendo e olha só aquele próprio que né que você chama aí bem mostrando a parte de cima da barriguinha eles são o tamanho daqueles modelos ali que são o tamanho que veste do tamanho do 36 ao 42 ok olha só mostrando aí agora a senhora pegou lá aquela blusinha ver que ela gostou lembra olha só tá vendo aí se vai levar se não porque eles são fabricantes na realidade né e trabalha com preço bem popular um preço bem acessível para você que quer começar a revender as peças né então aí passa aí como essa senhora passa os seus pedidos aí para você tá revendendo aí na cidade porque aqui olha só eles enviam para o brasil inteiro já separou aí a mercadoria e vamos dar uma olhada agora um pouco mais das opções aqui que ela trabalha tem todas aquelas opções então você tá revendendo aí faça seus pedidos faça como essa senhora aí faça seus pedidos ou vem aqui no nosso ponto físico para você que tá comprando para você tá revendendo aí na realidade né olha só vou mostrar aqui um pouco mais das opções da mercadoria que ela trabalha para você tá renovando aí seu estoque para você que quer começar a revender também só comprar aqui a partir de 6 reais no atacado a partir de 15 peças ela envia para o brasil inteiro via excursões que vem ao moda sempre ok e aí a gente recomenda aí a moda luta que a gente vai tá deixando mais uma vez o contrato aí para você que chegou aí agora no nessa parte do vídeo mostrando mais um pouco das opções ela trabalha com ela estampadinha né e ela lisa tá ok aí você faz o seu pedido peça o catálogo pelo ato que a gente vai tá deixando aí para vocês e anota aí o telefone que eu vou deixar aí agora para vocês o telefone para contato anota aí modelo o instagram no moda visco né visco que é o nome do instagram delas aí você chegou aí agora faça o seguinte tem uma pausada que você tá aí no vídeo anota essas informações direitinho aí tá ok não tá agora olha só nosso telefone para contato dele ele já tem um 991 36 9369 peça o seu catálogo aí por esses telefones que a menina eu vou tá enviando aí para vocês ok o catálogo aquelas envia para todo o brasil eu não há necessidade de você vir ao ponto físico tá ok faça seus pedidos online e ela gente para todo o brasil ou também se você quiser vir né para o moda sempre também fazer compra começa a senhora aqui olha só aí você traz a bolsa entre mercadoria e vai embora vender aí na sua cidade no seu estado na sua região mostrando aqui um pouco mais de atendimento olha só as meninas estão atendendo aqui a nossas clientes que vem aqui comprar ok mostrar aqui um pouco mais para você dar uma olhada olha só a empresa essa daqui olha só moda lou já tem um contato aí para vocês essa aqui é uma das vendedoras que está aqui no box está preparando a mercadoria para essa cliente né então faça como ela vem aqui comprar no nosso ponto físico aqui ok se você quiser se você não quiser também você pode estar comprando aí as mercadorias via whatsapp via instagram para seus pedidos aí porque aqui além de pra todo o brasil ok mostrar que o box aqui bem aberto aqui agora para você ficar dando uma olhada olha só olha só no dia que a gente tá gravando hoje tem essa mercadoria exposta lembrando que sempre tem novidades aí na no instagram dela ok e toda semana ela tá renovando o estoque então aí faça seus pedidos que você não tá recebendo as coleções que ela sempre tá lançando aí também passa começa a senhora aqui olha compra e vai embora vender aí na sua cidade no seu estado na sua região tá ok e a gente finaliza por aqui e recomendo a empresa moda lou ok valeu tchau tchau vamos para o próximo vídeo pessoal